Você pinta bem, hein, Rê? Bonito, né? Mas não fui eu, viu? Assim que foi, Boga, assim que foi. Não, não pode, não foi ela, não. Mas, ó, o que ela faz bem é vender celular com preço legal. Você que tá querendo comprar, The Best Sell. Travou o nome? The Best Sell, fica na Avenida Pacaembu. E eles têm aqui vários modelos. Você vai encontrar uma linha bem completa. O preço, em três vezes, tá? E se quiser pagar a vista? 7% de desconto. Faça as contas que eu tenho certeza que você vai sair no lucro. Eu vou começar pelo mais caro, pra você que a gente tem bom gosto. Aqui, ó, Sartak 6000, um super aparelho. Ele é pequenininho, cabe na palma da mão. Ele com kit completo, a quanto? R$ 650,00. R$ 650,00, tá jóia, hein? Aqui, olha, a DPC é R$ 650,00. Esse é o mais barato, né? Isso, R$ 274,00. Tudo em três vezes, gente. Ao lado, o Elite. Elite, R$ 595,00. R$ 595,00. E tem o Light 2, esse tem vibracol? Tem vibracol, aparelho bárbaro, R$ 379,00. E barato, né? Muito barato. Se colocar o desconto à vista de 7%, fica melhor ainda. Ou então, facilidade em três vezes. Você escolhe, tá? O importante é que a DBSL tá te esperando. De segunda, sexta, das oito e meia, até às oito da noite. Dá uma passadinha aqui, compra o celular. Dá pra trocar também? Dá. Não, a gente faz, a gente vê o que dá pra fazer. A gente não sai daqui sem fazer negócio. Então tá, então vem, pega a vendedora pelo pé e faça um bom negócio. No sábado, das nove às três, a Avenida Pacaembu, 1866. Telefone 367-615-444 ou 0800-11-6804. The Best Bell. Vem.